Aqui estão três pacotes. Eles são as peças novas para o James. Veja se você pode nos dizer o que há em cada pacote. Um deles é uma roda nova. Em qual pacote você acha que ela está? As rodas de James são redondas. Uma roda redonda estaria neste pacote? Não, este pacote não é redondo. E este aqui? Não, este também não é redondo. E o último? Sim, este pacote é redondo. O formato certo de uma roda nova. O outro pacote tem uma cúpula nova dentro. Que pacote seria? A cúpula do James é em forma de arco. Uma cúpula estaria neste pacote? Não, este pacote não tem forma de arco. E este? Sim, este pacote tem forma de arco. O formato certo de uma cúpula. O último pacote deve ter um novo apito dentro. Vamos dar uma olhada no apito antigo do James. É uma forma longa e fina. É a mesma forma do pacote? Sim, é um pacote longo e fino. O formato certo de um novo apito. Agora, James tem várias peças novas. Muito bem, James! Um mês que já estresse. whooenco. Um mês que foi impossível! Um mês que eu happenedia em evaluation. um mês que foi maravilhoso. Leblas de Antónica é um dia que foi maravilhoso. O set juizou muito é um dia que foi divertido. O próprio reino espacial dos anos e um dia. do sollônia é um dia que mesmo. Tchau, tchau.